Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A passagem do Evangelho de hoje está em Marcos 6, versículos de 7 a 13. Nesta passagem, Jesus nos conta que envia seus doze discípulos, dois a dois, na missão de evangelizar pelas cidades, recomendando que não levassem nada pelo caminho, nem pão, nem bolsa, nem dinheiro, mas somente um cajado. E deu a eles poder para expulsar espíritos imundos. Recomendou também que as casas que os recebessem, que aceitassem e ficassem nela até a hora da partida. Porém, aqueles que não os escutassem, e igualmente as casas que não os recebessem, eles deveriam então sacudir o pó de suas sandálias como testemunho contra eles. E assim eles partiram, e muitos foram curados e libertos pelos caminhos que percorreram. Os discípulos foram capacitados para lidar com situações difíceis, corações áridos, mas como pastores cuidando do rebanho de Deus, protegendo as ovelhas dos lobos oportunistas. E a imagem do pastor fica tão clara, quando Jesus recomenda que levassem um cajado. Logo, o cajado, um objeto tão comum no trabalho de um pastor de ovelhas. Os discípulos estavam a serviço do bom pastor. E quem é o bom pastor? É Jesus. Ele mesmo já disse em suas passagens, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Este trabalho missionário continua hoje. E Jesus nos chama a realizá-lo. Ainda que não tenhamos dons de cura, dons de libertação, mas a própria palavra de Jesus, quando proclamada e intronizada na vida das pessoas, é remédio para os corações, é cura para os corações, e libertação para as almas atormentadas. É importante que tomemos consciência de que nós somos os novos discípulos, os pastores modernos, talvez sem o cajado, mas com certeza com a Bíblia nas mãos para levar a palavra de Deus a todos que precisam. Amém? Então eu deixo esta reflexão para o dia de hoje e deixo também o meu abraço fraterno. Tereza Calonge